Enigma do Oriente Opção número 1, a pedra da cor branca Opção número 2, a pedrinha da cor roxa Opção número 3, a pedrinha verde E a opção número 4, a pedrinha da cor preta Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir sintonia, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua, assista o outro montinho ou participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, ok? Bom, quem não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Mas antes quero lembrar vocês Que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom pessoal? Quero mandar um alô para o pessoal de Portugal, França, Venezuela Paraguai, Uruguai, Colômbia Pessoal da Suécia, Suíça Holanda, Camarões China também, Japão Todos os lugares tem brasileiros, né pessoal? Pessoal também dos Estados Unidos participando em massa aqui do canal Pessoal da Espanha Muito obrigado a todos vocês E quero mandar um alô para todo mundo aqui do meu país maravilhoso Nosso querido Brasil, gente Gratidão a todos vocês Se gostar do vídeo, deixe o seu like e compartilhe ele, tá? Para que você possa ajudar o canal É uma troca de energia À medida que o canal cresce, quem ganha São vocês também, tá pessoal? Então, sem mais delongas Vamos aí para a nossa tiragem Para quem escolheu a opção número 1 A pedrinha da cor branca Quais são os reais sentimentos dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa que você gosta Para que possamos saber Quais são os reais sentimentos desse ser humano aí Em relação a você? Vamos ver, pessoal Opa, já virou uma carta aqui Desejo a todos vocês Tudo de bom Tudo de melhor, tá bom? Que você possa realmente conseguir seus objetivos Lembrando Seja positivo Para você transformar a sua vida Vamos ver agora Opção da pedra da cor branca Qual são os reais sentimentos dessa pessoa Em relação a você Do número 1 Mentaliza a pessoa, por favor Para você que escolheu a opção número 1 Quais são os reais sentimentos dessa pessoa Por você aqui? Bom Aqui eu posso te falar o seguinte Começamos com a carta 7 de Paus 7 de Paus fala que Essa pessoa é uma pessoa que ela O sentimento que ela tem por você É um sentimento de De amor Um sentimento de desejo, entendeu? E esse desejo, esse amor Que vão fazer essas pessoas Essa pessoa tomar coragem, tá? Para poder realmente te surpreender Essa pessoa Ela tem a pretensão de tomar uma posição Sobre a situação de vocês, tá? Essa pessoa aqui Ela vai usar a sabedoria Para muitos de vocês Essa pessoa estava parada Porque ela vinha planejando Alguma coisa Para poder resolver A questão de vocês Para muitos de vocês Houve uma finalização aí E essa pessoa Vinha buscando sabedoria Para poder agir, tá? Essa pessoa aqui Tem sim sentimento por você Gosta de você Te deseja É uma pessoa Que ela tem já Uma admiração por você A sua essência Para essa pessoa Representa muito E essa pessoa Longe de você Ela não está bem Ela está triste, tá? E ela quer sim Mudar essa situação Esse encerramento Essa separação Esse afastamento Para muitos Já duram bastante tempo Para outras pessoas Nem tanto tempo assim Porém A dor é muito grande E essa pessoa Ela acredita Que já está na hora De resolver essa questão, tá? E movida por esse sentimento Que ela tem por você Eu vejo ela se movimentando Acreditando também Que você tem sentimentos por ela, tá? Ela vai agir Para poder realmente Deixar todos os problemas Para trás Ela não vai desistir Ela vai tirar a mágoa do coração Ou vai tentar Corrigir uma mágoa Que você possa ter dela Para que vocês possam ter Ainda um caminho a ser seguido Se a pessoa tem um sentimento Verdadeiro por você Se a pessoa te deseja Você tem uma paixão muito forte Essa pessoa não quer mais Um relacionamento desigual Movida pela sabedoria dela E pela atração física Ela vai se demonstrar Para você Que ainda tem vontade De ficar com você Vai demonstrar para você A química Que ela tem por você E vai demonstrar Que você também Ainda tem uma atração por ela Essa pessoa vai tentar Assim corrigir Algum tipo de erro Que possa ter cometido com você As espadas Fala que você vai ter Um início com essa pessoa Depois de uma conversa Essa pessoa vai tomar Uma atitude Para ter uma conversa Com você Para poder ter esclarecimento Tá bom, gente? Em vez de que essa pessoa Vai agir com honestidade Vai agir com sabedoria Para tentar trazer Uma resolução Desse fato Mas o real sentimento Que essa pessoa tem Por você hoje É uma paixão É vontade de estar junto Vontade de resolver As coisas entre vocês Essa pessoa quer agir Realmente Com ética Com honestidade Tá, gente? Aqui existe amor Tá? Existe aí Um sentimento De carinho Existe um sentimento De De paixão Muito grande E essa pessoa Não vai medir esforço Para poder estar com você Demorou Mas essa pessoa Caiu na real Essa energia também De De renovação Está muito grande Na vida dessa pessoa E também na sua vida Essa pessoa tem Total pretensão De corrigir os erros Do passado Para poder seguir Adiante com você E o real sentimento Que ela tem por você É amor Paixão Carinho Desejo E ela também Acordou Para a realidade Ela sabe que errou E sabe que pode corrigir Errou Que ela pode ter sido Omissa Ou omisso com você Não ter te valorizado No momento que esteve junto Mas o que mais vale É que agora Essa pessoa realmente Acredita que Ainda há tempo De Sanar esses problemas Aí E poder Trazer uma resolução Então não se engane E não é impressão sua Essa pessoa ainda gosta de você Errou por não ter demonstrado Mas eu vejo ela querendo corrigir Tem muita teimosia Nesse relacionamento aqui Mas agora vai chegar A hora da grande virada Vai chegar a hora De vocês darem Uma resolução Para esses problemas aí Que vinham Afetando aí A vida de vocês aí Vem momentos benéficos Vem coisas boas aí No caminho de vocês Pode esperar Que a espiritualidade Está trabalhando Para realmente trazer Para vocês Uma resolução Em relação a essa pessoa aqui Essa pessoa aqui Está gostando de você E vai se entregar Se você achou que não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp E o WhatsApp Está na descrição do vídeo Coloque o seu nome Na corrente de oração Hoje a corrente de oração Vai ser feita Com a energia Do senhor José Pilindra Tá Então deixe o seu nome Deixe o nome da pessoa Que você gosta Deixe os seus objetivos aí Peça com carinho Com respeito Com amor Que o seu Zé Ele realmente Ele vai te ajudar Na sua questão Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero lembrar vocês também Da nossa promoção Das cinco perguntinhas O WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia Das nove horas Dezenove horas Tá bom De segunda a sábado E fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Niterói Rio de Janeiro Para o mundo Opção número dois É a pedrinha da ametista É a pedrinha da cor roxa Tá pessoal Na verdade é a cor Do meu cigano e água Tá Bom Vamos ver Quais são os reais Sentimentos dessa pessoa Em relação a você Muita gente bonita No canal Muita gente legal Participando E eu só tenho gratidão E eu só tenho gratidão Por isso Tá gente Um beijo a todos vocês Pensem bem Antes de fazer besteira Bote a consciência E acredite em você Se ame primeiro Que você vai abrir As portas De todas De todas as prosperidades Pra você Realmente é o que eu desejo Tá gente E acredito Plenamente nisso Opção número dois É a pedrinha da cor roxa Vamos ver aqui Quais são os reais Sentimentos dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente Salve Toda a espiritualidade Salve a força do seu Zé Na mesa Pedrinha roxa Qual o real sentimento Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza Mentaliza a pessoa Traz energia Dessa pessoa Ontem teve uma menina Que comentou Que minha voz É parecida Com a voz do Rafael Zulu Rafael Zulu Também aqui de Niterói Gente boa Família Família Muito legal Família Zulu Família muito maneiro Pessoal do bem mesmo A Juliana Juliana Paz Também é daqui Tá sempre aqui Em São Francisco Irmão dela Comendo a empadinha Na maior simplicidade O povo de Niterói É um povo feliz Né Bom Vamos 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 Agora Para a nossa tiragem Quero mandar alô Para o Tiaguinho É O cantor Tiaguinho Tiaguinho Tá sempre ligado Aqui também Tiaguinho Que pra quem não sabe Também Tem ligação Com o Rafael Zulu Rafael Zulu Trabalhei com o Tiago Gratidão A todos vocês Que fazem da música Brasileira Esse grande sucesso Alô Tiaguinho Beijo no coração Alô Rafael Zulu Aquele beijo Bom Opção número 2 É a pedrinha da cor roxa Tá pessoal Vamos aqui Vamos ver agora Quais são os reais sentimentos Dessa pessoa Em relação A você Bom Essa pessoa aqui Gente Ela realmente Te deseja bastante Vai te mandar Algum tipo de mensagem Vai te dar Algum tipo de notícia Por quê? Porque essa pessoa Ela quer Realmente Aproveitar o momento Te fazer um convite Para criar Uma oportunidade Para que vocês Possam ter Alegria juntos Tá? Essa pessoa Quer trazer Uma leveza Para vocês E quer que Essa amizade Passe para um outro nível Para quem for amigo Para quem já teve Algum tipo de relacionamento Essa pessoa Quer resgatar O relacionamento De vocês Para quem está Conhecendo É uma amizade Que vai virar Um romance Sim E essa pessoa Já está tendo Sentimento de paixão O desejo Já está lá em cima Tá? Desejo realmente Há Essa pessoa Tem um desejo Por você E vem um convite Aí Onde vocês vão Realmente Ficar surpresos Tá? Essa pessoa Estava um pouquinho Parada Porque ela estava Indecisa Se ela Dava uma oportunidade Para vocês Arriscaria ou não Agora ela vai Sair dessa paradez Aí Dessa indecisão E vai sim Permitir Uma Permitir que vocês Possam ter uma oportunidade Tá? Veja essa pessoa Se aventurando É Essa pessoa aqui Ela fez uma reavaliação E está vendo Que vale a pena Arriscar Entendeu? Por isso que eu falo Para quem já teve Relacionamento Haverá o renascimento Para quem nunca Teve nada E está conhecendo Haverá uma possibilidade De você Ter uma amizade Colorida Ou até um romance Com essa pessoa Por quê? Eu vejo vocês Terem encontros Eu vejo Ocasões inesperadas Realmente Fazendo vocês Ficarem juntos E para quem já teve Alguma coisa Há possibilidade De volta Nesse relacionamento De vocês Até porque Vocês têm Uma energia De outras vidas Tá? Vocês estão ligados Estão conectados Falo para vocês Que o melhor para vocês Ela está por vir Essa pessoa Essa pessoa tem Um sentimento Por você De admiração De desejo E essa pessoa Para quem já teve Alguma coisa A paixão Ainda continua E para quem Está conhecendo Essa pessoa Está se apaixonando Por você Ela já faz planos Tem muito desejo Aqui E haverá uma harmonia Para vocês Vem aí Um momento De plenitude Vem um momento De emoções fortes E grandes possibilidades De relacionamento Muito Muito legal Essa pessoa Entende que vale a pena Lutar por você Independente Da situação Essa pessoa Vê com bons olhos A opção De lutar por você E vejo ela Se arriscando Completamente Nisso Tá? Essa pessoa Aqui Ela vai lutar Por você Por quê? Porque a vida Dela Não vinha Muito positivo Na área amorosa E agora Ela vai tirar Qualquer tipo De barreiras Que possa estar Atrapalhando Os caminhos Amorosos dela Se for alguém Do passado Que está perturbando Ela vai tirar Se for alguma Outra situação Que atrapalhe Ela de tentar Viver o relacionamento Ela vai tirar Entendeu? Ela vai arriscar Independente Da situação Entendeu? Se você já Teve alguma Coisa Com ela Ela realmente Vai deixar Tudo pra trás E vai arriscar Entendeu? E pra quem está Conhecendo Essa pessoa Não vai deixar Ninguém Atrapalhar Muito bom Isso, né? E aqui eu vejo Na carta Sete de paus Que essa pessoa Como eu falei Está com coragem Está determinada Ou determinado A acreditar Na possibilidade De vocês terem Esse relacionamento Tá bom? Ela já planeja isso Vai usar a sabedoria Para ter Esses momentos Com você aí De poder se Se jogar Nessa relação E aqui Gente Pra quem está Conhecendo Total possibilidade De virar um relacionamento Tá bom? Simples assim E pra quem quer Uma reconciliação Essa pessoa Já vê isso Com bons olhos E veja Que isso Ela o fará Tá bom? Então desde já Agradeça A energia da mesa Que é a energia Do seu José Pilintra Os sentimentos Dessa pessoa Por você São um sentimento De paixão Tesão Desejo E vontade De estar juntos E um sentimento Realmente De largar Tudo para trás E vivenciar Esse momento Com você Sem pensar muito Que gostosa Essa energia Né pessoal? Foi a energia Da pedra roxa Da metista Se você acha Que não tem nada A ver com você Assista O outro montinho Ou participe Da nossa promoção Gente Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia Das nove horas Dezenove horas De segunda a sábado E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Ok? A energia da mesa Do seu José Pilintra Então deixe o seu nome Para a corrente de oração Coloque os seus pedidos Coloque os seus desejos Coloque com fé Escreva com fé Materializa O que você quer Quando estiver escrevendo Que a espiritualidade Através de seu José Pilintra Vai concretizar Eu acredito Plenamente No que eu estou te falando Tá bom? Salve Seu José Pilintra A energia número 3 É da pedrinha Jade Ela é a pedrinha Da cor verde Tá gente? Então Você coloca aí Na sua mente O seguinte Seja positivo Seja positiva Acredite no que você quer Que você vai materializar Tá bom? Quais os reais sentimentos Dessa pessoa Em relação a você Pode ser a pessoa Que você está conhecendo Ou a pessoa Que você já conhece Ou até mesmo Um ex-amor Mentaliza aí E vamos ver Na opção 3 A pedrinha da cor verde Quais são os reais sentimentos Dessa pessoa Em relação a você Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like O seu like é importante É uma troca de energia Então colabora aí Com o nosso canal também Se ajuda muito dando like Tá bom? Qual o real Qual são os reais Sentimentos Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza por favor Traz energia Desse ser humano Pra cá gente Vamos ver Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Vamos lá Pra você que escolher a opção Número 3 A pedrinha da cor verde Qual o real Sentimento Dessa pessoa Aqui por você Bom Essa pessoa aqui Ela tinha que fazer Uma escolha Essa pessoa aqui Ela Hoje Ela está triste Sem saber o que faz Mas eu vejo Que ela vai fazer Uma escolha Pra sair desse sofrimento E quando o sentimento Dela Quando ela pensa em você O sentimento dela por você É simplesmente Um sentimento De amor Pra quem já teve Alguma coisa Pra quem não teve nada O sentimento Dessa pessoa aqui É um sentimento De um novo amor Ela acredita Que você possa ser Um novo amor Na vida dela Por quê? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela adora A forma que você Se dedica a ela Ela adora A forma que você Primeiro eu vou falar Pra quem está conhecendo Pra ficar mais fácil Essa pessoa aqui Ela adora a forma Que você se dedica a ela Ela adora a forma Que você traz alegria Pra vida dela E com isso Você está Projetando nessa pessoa aqui A possibilidade De você ser Um novo amor Da vida dela Essa pessoa Vem sonhando com você Vem acreditando Que vai ter um sentimento Compartilhado com você E isso traz Pra essa pessoa Uma energia de mudança Muito grande Essa pessoa Hoje ela acredita Na possibilidade De você já estar Apaixonado por ela Ou por ele Então isso faz Muito bem Pra essa pessoa Entendeu Essa pessoa aqui Acredita que pode Ter encontrado O grande amor Da vida dela Então hoje Hoje essa pessoa Você traz pra ela Uma energia de felicidade Entendeu O sentimento dela Pra você É um sentimento De alegria É um sentimento De uma impressão Que está reencontrando Alguém Ela acredita Que você já se conheceu De outras vidas Você traz felicidade Pra ela Então essa pessoa Hoje Ela pensa em ter Um compromisso Com você O sentimento Que você traz pra ela É um sentimento De felicidade De plenitude Um sentimento De realização Na área amorosa É uma pessoa Que hoje Depois que te conheceu Você traz pra ela Um sentimento De equilíbrio Um sentimento De relacionamento Relacionamento É um relacionamento Honesto Relacionamento Relacionamento Não quer dizer Que vocês estão Tendo alguma coisa Tá gente Relacionamento É o fato De vocês estarem Conversando Estarem se conhecendo Então você traz Pra essa pessoa Um equilíbrio Você traz pra essa pessoa Uma impressão Que vocês se conhecem De outras vidas Porque justamente Isso ocorre Tá Então essa pessoa Te vê como uma pessoa Honesta Te vê como uma pessoa Mágica Essa pessoa te vê Como uma pessoa Maravilhosa E ela acredita Que o melhor pra vocês Ela está por vir Essa pessoa Que hoje já tem Um apego a você Gosta muito Da sua energia Ela tem ciúmes De você E tem muito Desejo também E na carta Sete de Copas Eu posso falar Que essa pessoa Já projeta Realmente Ter um envolvimento Emocional Com você Essa pessoa Não quer saber De mais ninguém Ela quer se dedicar A você Pra você Que está conhecendo Alguém Pra você Que já conhece Essa pessoa Já teve alguma coisa Com essa pessoa Agora eu vou fazer A sua leitura Pra ficar mais fácil Essa pessoa Aqui tem medo De te perder Está triste Longe de você Achando que realmente Te perdeu de vez Ela tem um remorso E pretende sim Correr atrás Do prejuízo Ela pretende Demonstrar amor Ela pretende Reconquistar você Ela pretende Se dedicar Você se dedicar A história De vocês Por mais que possa Estar muito tempo longe Essa pessoa Volta agora Volta tentando Resgatar a família Resgatar você Por quê? Caiu a ficha Que essa pessoa Te ama E ela não conseguiu Encontrar ninguém Melhor que você Tá? E essa pessoa Hoje está muito Ligada a você A sua energia Ainda está ligada A ela Por quê? Vocês têm Um relacionamento Carme Vocês têm Uma energia De outras vidas E essa pessoa Hoje Começa a sentir A sua falta Ainda mais Tá? E ela acredita Que pode Resgatar isso Que o melhor Para vocês É ainda Estar por vir Ela acredita Ainda E vocês Podem Vivenciar Um romance Vocês Podem Ter ainda Um resgate Para poder Salvar O relacionamento De vocês Se a pessoa Tem muita paixão Por você Tem muito desejo Ainda E quer Realmente Resgatar Esse ciclo A carta Do diabo Fala também Que vocês Podem estar Fazendo algum Tipo de feitiço Orações Ou reza Para essa pessoa Que está dando certo Se a pessoa Hoje está pensando Em você Com muita força Tem muito apego E tem muito desejo Sexual E tem muito ciúmes E vai lutar Para vir atrás De você Se ela está Com alguém Ela vai largar Essa pessoa E volta Para você Tá bom? É a energia Da mesa Esses são Os sentimentos reais Dessa pessoa Hoje Por você Essa foi a opção Da pedrinha Número 3 Tá? E essa é a energia Da mesa Do senhor José Pilivre Então coloque O seu nome Para a corrente De oração Para que o senhor José Pilivre Abençoe a sua vida Abre seus caminhos E concretize Todos os seus objetivos Eu acredito Na força Do senhor José Pilivre Bom Essa foi a opção Número 3 Vamos agora Para a opção Número 4 Gente Se eu fechar os olhos Já era Nossa A energia é muito forte A opção Número 4 É a pedrinha Da cor preta Quais são Quais são os reais Sentimentos Dessa pessoa Por você Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Tá? Adapte a situação Deixa eu acertar aqui Que a carta caiu Vou beber minha água E vou fazer a leitura Para vocês Do número 4 Bom Para vocês Do número 4 Deixa eu ver aqui Caiu uma carta no chão Vamos ver qual é É uma carta Sete de copas Sete de copas Fala De oportunidades Envolvimentos emocionais Chegando para vocês É Recadinho extra Deixa eu beber minha água Pronto E agora Vamos aqui Para a opção Número 4 Pedrinha da cor preta Bom pessoal Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp está na tela Do vídeo aí A resposta é dada De 9 horas 19 horas De segunda A sábado Tá bom? É A resposta é dada Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo E quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente Salve o senhor José Pilintra Vamos ver aqui A opção da pedra preta É Vamos ver aqui Se essa pessoa Quais são os sentimentos reais Dessa pessoa Em relação a você É a energia da mesa Do seu José Pilintra Sentiu a energia Sentiu a energia Entendeu? Vamos ver aqui Quais são os reais sentimentos Dessa pessoa Por você Bom Para você que escolheu aqui A opção da pedrinha Da cor preta Vamos começar A nossa leitura Bom Essa pessoa aqui Na carta da temperança É uma pessoa Que ela adora Sua amizade Gente Essa pessoa gosta Do carinho e atenção Que você dá Tá? Em vez dessa pessoa Querendo renovar A vida dela Em vez de uma energia Aqui De flexibilidade De equilíbrio Tá? Essa pessoa aqui Que você trouxe para a mesa de jogo Independente da sua situação Essa pessoa Ela quer equilibrar as coisas Entre vocês ainda Tá? Já estava levando um tempinho Para isso acontecer E agora vai acontecer Haverá uma conversa Entre vocês Que vai trazer para vocês Uma grande virada Da situação de vocês Para quem não está junto Você vai ficar junto Com essa pessoa Para quem Está brigado Haverá uma reconciliação Para quem está bloqueado Haverá um desbloqueio Depois de uma conversa Que vocês vão ter Eu vejo vocês Indo para um outro nível Essa pessoa gosta De você sim Provavelmente Vocês têm uma relação Assim de outras vidas Tá? Eu vejo que essa pessoa Quando não está com você Essa pessoa fica muito triste Tá? Sentimento que ela tem É um sentimento De tristeza É um sentimento Que ela tem Que Ela tem medo De te perder Então o sentimento Ela fica com o sentimento De Com medo De perder você Com medo Que esse afastamento Realmente possa ficar Por mais tempo Com medo De não aproveitar Essa chance E você ficar com outra pessoa Adapte a sua situação Mas a real mensagem Aqui É que O sentimento Dessa pessoa Por você É um sentimento De desejo É um sentimento De paixão É um sentimento Forte De envolvimento Sério É o que essa pessoa Deseja Para ter Esse relacionamento Com você Ela quer você De qualquer maneira Pode ser Da forma de amante Da forma de amigo Da forma De colorida Relacionamento sério Ela quer tudo Com você Sabe por quê? A sua essência É uma essência Que faz essa pessoa Ficar doida E ela não consegue Ficar longe de você São várias situações Aqui São várias energias Mas hoje O sentimento Dessa pessoa É de ter um relacionamento Com você Seja da forma Que você quiser Exatamente Você que vai conduzir Esse relacionamento Da forma que você quiser Quem foi casado Quer reconciliação Você vai ter Quem quer amizade colorida Vai ter amizade colorida Quem quer relacionamento sério Vai ter relacionamento sério Essa pessoa Tem uma paixão Por você muito forte Existe desejo Vai ter convite Aqui para vocês saírem Tá? As de paus Fala que vai ter Inícios ou reinícios De relacionamento Aqui Vai ter aliança No dedo aqui Para quem quer Compromisso sério E vai ter momentos Para quem quer Ter momentos sérios Tá? Momentos aí gostosos Essa pessoa Já planeja agir Ela já planeja Assim Vim até você Para poder colocar Os planos dela Em prática Tá gente? Aqui haverá Uma conversa E depois dessa conversa As coisas vão esquentar Para quem está Muito tempo sem contato Haverá o contato Aí nos próximos dias Tá bom? Volta no canal Para deixar aí Os seus comentários Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu nome Coloque os seus pedidos Aqui Para que o seu José Pilintra Abençoe a sua vida Hoje, amanhã e sempre Beijo no coração de todos Canal Enigma do Oriente Simplesmente um canal Diferente dos outros Tchau E aí E aí E aí E aí Obrigado.